Olá, meus amores! Eu sou a Carla Cristina e a nossa aulinha de hoje é a segunda parte última desse maravilhoso caminho de mesa Pérola. Vamos lá para a nossa aulinha? Vamos lá, meus amores, da continuidade aqui ao nosso trabalho, deixamos aqui o fio reservado e vamos lá. Aqui, ó, vou trabalhar uma correntinha que já faz a vez aqui de um ponto baixo, vou no próximo pegando aqui nas duas alcinhas meu segundo. Aqui eu vou ficar com dois, dois pontinhos baixos. Antes de finalizar a carreira, vou fazer aqui mais cinco, totalizando sete, combinado? Dois, agora faço oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Pulo dois, um, dois, eu vou no terceiro. Agora eu vou repetir sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete pontinhos baixos, correto? Ó, aqui da mesma forma, eu já tenho dois, antes de finalizar a carreira faço cinco, totalizando sete, tá? Então, a minha segunda repetição. Vou trabalhar oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Pulo dois de base. Um, dois, vou no terceiro. Vou repetir aqui sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete pontinhos baixos, sempre pulando dois de base e oito correntinhas, tá? Já tem aqui, ó, onde tem dois. Uma repetição, duas, três repetições. Eu fico com treze. Treze repetições. Vamos lá? Vamos lá, meus amores, ó. Fico com treze repetições. Onde tem dois pontinhos baixos, eu conto, tá? Então, vamos lá, ó. Uma repetição, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, nove, dez, onze, doze, treze. Treze repetições com sete pontos, tá? Com sete pontinhos baixos. Oito correntinhas pulando dois de base. Treze. Bem certinho. Oito correntinhas. Agora, novamente, vou pular dois de base, ó. Um, dois. E no meu terceiro, aqui vai mudar. Vou trabalhar só cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Ó, cinco. Faço oito. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito correntinhas. Pulo dois de base. Um, dois. Vou no terceiro, vou repetir cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Uma repetição com cinco, duas repetições. Eu fico com dez. Dez repetições com cinco pontos baixos. Vamos lá? Vamos lá, meus amores. Fiz aqui dez repetições com cinco, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez repetições com cinco pontos baixos, tá? E agora, aqui na parte reta, treze repetições com sete. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Aqui, ó. Treze repetições com sete. Até desmanchar aqui, ó. Na parte reta, treze repetições com sete. Agora, eu vou repetir a oito correntinhas, sempre pulando dois de base. Um, dois. Agora, eu vou fazer cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. Pulo dois. Um, dois, vou repetir cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Tem uma repetição, duas, com cinco pontos baixos. Eu fico com dez. Vamos lá? Vamos lá, meus amores. Na parte reta, são treze repetições com sete. Treze desse ladinho, treze desse ladinho. Nas pontinhas, nos aumentos, dez repetições com cinco. Então, vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez repetições com cinco. Certo? E agora, aqui, pra finalizar, ó, pra finalizar, ó, deixa eu colocar aqui, ó, isso. Oito correntinhas, pulo dois, ó, um, dois. Aqui, eu tenho dois, eu tenho que completar sete. Pulo um, dois, e faço cinco, ó. Vai bater certinho. Um, dois, três, quatro, cinco. Ó, um, dois, três, quatro, cinco. Bateu tudo certinho. Treze repetições com sete. Finalizo aqui, ó, na correntinha, ó. Na correntinha, ó. Finalizo com baixíssimo. Vou virar aqui do lado avesso, só pra vocês verem, ó. Pulo um pontinho, ó. Finalizei, vou pular um pontinho, vou aqui, ó. Pulo esse, eu vou aqui, e faço, ó, um baixíssimo. E levanto uma correntinha. E vou voltar a trabalhar aqui, ó. Só pra ficar aqui no quarto ponto, ó, e ficar bem certinho. Vou mostrar novamente, para não ficarmos com dúvida. Finalizei aqui, ó, com baixíssimo. Fiz cinco, finalizei com baixíssimo, certo? Vou virar aqui, ó, do lado avesso. Ó, pulo um pontinho, vou aqui no próximo, ó, no quarto. Vou exatamente aqui no quarto. Um baixíssimo, faço uma correntinha, já volto aqui, ó. Ó. Um, dois, três, tô aqui no quarto. Agora, eu vou laçar, ó, essa correntinha aqui, já tá fazendo a vez de um ponto baixo. Vou laçar, e vou aqui, vou trabalhar treze pontos. Um, dois, três, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, deixa eu ver se tá focando bem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, aqui meu último, treze. Treze pontinhos, ó. Bem certinho. Treze pontinhos. Conto, ó, um, dois, três, no quarto, meu ponto baixo, laço. Vou repetir treze pontos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, vamos lá. Seis, sete, oito, nove, ó. Nove, nove pontos altos. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Um, dois, três, no quarto, meu ponto baixo. Sempre assim. Quando chegar na pontinha, eu mostro. Olha que lindo. Vamos lá? Vamos lá, meus amores, só pra não ficar dúvida aqui, ó. Treze. Onde eu tenho cinco, ó. Um, dois, no terceiro. Pontinho baixo, ó. No terceiro. Vou repetir treze, ó. Um, dois, vamos lá. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Dez. Onze. Doze. E agora, meu último. Treze. Treze pontos. Um, dois, no terceiro pontinho baixo. Vou concluir e logo volto. Prontinho, meus amores. Vamos lá. Vou finalizar com o baixíssimo, ó. Onde tem aqui uma correntinha, que faz a vez do ponto baixo, eu finalizo com o baixíssimo. Finalizei. Vou caminhar com o baixíssimo, ó. No primeiro ponto, um baixíssimo. Meu segundo. Meu terceiro. Uma correntinha, ó. Três baixíssimos, uma correntinha. O quarto ponto aqui, ó, vou laçar por completo, ó. Dessa forma. Uma. Duas correntinhas, ó. Lacei por completo e fiz duas correntinhas. Faz a vez aqui de um meio ponto. Agora, eu vou fazer mais três. Uma, duas, três. Laço. Pulo um ponto, vou no próximo, laçando por completo. E agora, eu tiro tudo, ó. O meio ponto, eu tiro tudo. Vou mostrar bem devagarinho. Uma, duas, três. Pulo um, vou no próximo, laçando por completo. Ficando assim, ó, e eu tiro tudo. Três correntinhas. Uma, duas, três. Pulo um, vou no próximo. Eu laço por completo. Estou dessa forma aqui, ó, e eu tiro tudo. Meio ponto. Uma, duas, três. Vou ficar com um, dois, três, quatro meios pontos separados aqui por três correntinhas. Certo? Quatro meios pontos separados por três correntinhas. Ó. Agora sim. E vamos lá. Vou repetir, ó. Um, dois, três. Eu vou no quarto ponto alto, laçando por completo. E eu vou fazer um meio ponto. Meio ponto, eu tiro tudo. Uma, duas, três. Pulo um, vou no próximo. Tiro tudo. Uma, duas, três. Pulo um ponto, vou no próximo. Tiro tudo. Uma, duas, três. Pulo um, vou no próximo. E tiro tudo. E três correntinhas. Ó. Sempre assim, meus amores. Quatro meios pontos separados aqui por três alcinhas de três correntinhas. Entre um motivo e outro, ó. As três correntinhas. Vou concluir toda a carreira e logo volto. Prontinho, meus amores. Trabalhei sempre dessa forma, ó. Fica com um caimento excelente. Três correntinhas. Vou finalizar aqui, ó. Uma na segunda correntinha com o baixíssimo. Finalizou. Vou caminhar por mais um baixíssimo. E novamente, mais um baixíssimo. No espacinho, trabalho um pontinho baixo. Agora, vou trabalhar aqui três correntinhas. Vamos lá, ó. Três correntinhas. Uma, duas, três. Pontinho baixo. Uma, duas, três. Pontinho baixo. Uma, duas, três. Ó. Vou aqui, meus amores, ó. Exatamente aqui, ó. Ponto baixo. Uma, duas, três. Pontinho baixo. Uma, duas, três. Pontinho baixo. Ó. Uma, duas, três. Vem aqui, ó. Ó, exatamente aqui. Pontinho baixo. Essa dinâmica por toda a carreira. Vamos lá, meus amores. Finalizar aqui a carreira, ó. Três correntinhas. E aqui, ó. No ponto baixo que iniciamos, finalizo com um baixíssimo. Vou caminhar novamente com baixíssimos, ó. Na primeira correntinha, um baixíssimo. Na segunda, um baixíssimo. Volto aqui, ó. Pontinho baixo. Três correntinhas. Ponto baixo. Vamos lá. Três correntinhas. Pontinho baixo. Ó. Alcinhas de três correntinhas. Uma, duas, três. Pontinho baixo. Uma, duas, três. Pontinho baixo. Vamos lá. Uma, duas, três. Pontinho baixo. Essa dinâmica, ó. Por toda a carreira. Alcinhas de três correntinhas. Por toda a carreira. Vamos lá? Vamos lá, meus amores. Ó. Finalizo aqui, ó. Três correntinhas, ó. Três correntinhas. Vou finalizar onde iniciamos com baixíssimo. Certo? Vou caminhar aqui, ó. Com mais um baixíssimo. Nesse espacinho aqui, três pontos baixos, ó. Um. Dois. Três. Três pontinhos baixos. Correto? Na próxima alcinha, trabalho. Um. Dois. E uma correntinha. Dois pontinhos e uma correntinha. Dou duas laçadas. Vou voltar nessa alcinha aqui, ó. E vamos lá, ó. Tiro. Tiro. Duas laçadas. Volto aqui, ó. Tiro. Tiro. Duas laçadas. Vou voltar aqui, ó. Tiro. Tiro. Quatro alcinhas na agulha. Três equivalem aos três pontos altos duplos. E uma que vem do novelinho. E eu tiro tudo. Uma correntinha. Depois do ponto baixo, ó. Nessa alcinha aqui, ó. Um. Dois. Dois pontinhos baixos. Correto? Vamos lá. Aqui trabalho três. Um. Dois. Três. Três pontinhos baixos. Agora faço dois. Um. Dois. E já faço uma correntinha. Vou repetir essa mesma dinâmica. Dou uma. Dou duas laçadas. Vou voltar aqui, ó. Nessa alcinha. Então, vamos lá. Aqui, ó. Tiro. Tiro. Duas laçadas. Volto aqui, ó. Tiro uma. Tiro duas. Duas laçadas. Volto aqui, ó. Tiro uma. Tiro duas. Quatro alcinhas na agulha. E eu vou tirar tudo. Uma correntinha. Tem meu pontinho baixo aqui nessa alcinha, ó. Um. Dois. Olha que o meu motivo cai exatamente aqui, ó. Entre um motivo e outro, ó. Olha que lindo. Fica sempre assim, ó. Motivo. Dois pontos. Três. Dois pontinhos. Motivo. Eu vou trabalhar essa dinâmica por toda a carreira. E logo volto. Prontinho, meus amores. Vamos lá. Olha que lindo que ficou aqui. Olha que caminho de mesa. Maravilhoso. Meu motivo, uma correntinha. Aqui eu faço, ó. Um. Dois. Finalizo aqui onde iniciamos com o baixíssimo. Certo? Agora eu vou trabalhar aqui uma correntinha. Que já vai fazer a vez aqui de um pontinho baixo. Deixa eu aproximar aqui, ó. Isso. Pegando aqui nas duas alcinhas, ó. Ponto baixo sobre ponto baixo. Tinha três, repeti três. A correntinha aqui faz a vez de um. Ó. Aqui eu tenho dois pontos baixos. Vou repetir dois. Um. Dois. Aqui eu tenho uma correntinha. Antes do motivo, ó. Trabalho um pontinho baixo. Depois do motivo, ó. Na correntinha. Pontinho baixo. Antes e depois, pontinho baixo. Tenho dois. Vou repetir dois, ó. Um. Dois. Aqui são três. Repete três, ó. Um. Dois. Três. Três pontinhos baixos. Aqui eu tenho dois pontinhos baixos. Vou repetir dois, ó. Um. Dois. Antes do motivo aqui, ó. Onde tem a correntinha. Pontinho baixo. Depois do motivo, ó. Pontinho baixo. Aqui, dois pontos baixos. Onde tem três, repete três. É só respeitar a pontuação. Ó. Bem certinho. Antes do motivo, um e depois um, tá? E nos demais é só respeitar a pontuação. Quando chegar lá na pontinha, eu volto. Eu vou ficar com três aumentos de cada lado. Mas lá na pontinha, eu mostro. Vamos lá? Vamos lá, meus amores. Prestar bastante atenção aqui, ó. Que eu já vou marcar bem certinho todos os aumentos. Três aumentos de cada lado, certo? Iniciamos aqui, ó. Um motivo, ó. Pra vocês saberem certinho. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. No décimo terceiro, eu fiz o meu aumento. Vou mostrar aqui, ó. Doze. Tenho aqui doze. Trabalhei sempre como eu mostrei. Agora, no décimo terceiro, já muda um pouquinho. Ó. Antes do motivo. Agora, aqui, no motivo, eu acrescento um pontinho, ó. E depois, um pontinho baixo. Então, ó. No motivo, eu trabalhei meu primeiro aumento, ó. Meu pontinho baixo. Então, eu já vou colocar aqui. Doze. No décimo terceiro, meu primeiro aumento. Agora, pra ficar bem certinho, ó. Décimo terceiro. Um. Dois. Três. Quatro. Ó. Meu primeiro aumento. Um. Dois. Três. Deixa eu colocar assim, ó. Isso. Agora melhorou. Um. Dois. Três. Quatro. Aqui, ó. No meio do trabalho, ó. Vou colocar assim, que aí vocês vão visualizar perfeitamente, ó. Um. Dois. Três. Quatro. E caiu exatamente aqui, ó. Ó. No espacinho aqui, que eu tenho três pontinhos, eu coloquei aqui meu marcadorzinho, tá? Aí, novamente, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Meu marcador. Então, eu vou fazer aqui essa dinâmica. Quando chegar aqui, eu mostro, ó. Tá aqui. Vou fazer um. Dois. Três. Quatro. Vou mostrar aqui, eu vou dar continuidade. Aí, ficou bem mais fácil assim, pra me mostrar para todos vocês. Isso. Ó. Aqui, eu vou trabalhar respeitando a pontuação, ó. Da mesma forma. Ó. Ponto baixo para cada ponto de base. Tem uma correntinha? Pontinho baixo. Tem uma correntinha? Pontinho baixo, ó. Antes e depois do motivo. E aqui, repete dois, ó. E ponto baixo para cada ponto de base. Quando chegar ali no meu segundo aumento, ó. Tem aqui meu primeiro. Quando eu chegar aqui, ó. No meu segundo, eu volto. Prontinho. Meus amores, chegando aqui, ó. No meu segundo aumento. Deixa eu mostrar. Tem o meu primeiro. E aqui o meu segundo. Décimo terceiro motivo. Um, dois, três, quatro. E aqui, ó. Onde tem três pontinhos baixos. No segundo, eu vou trabalhar dois pontinhos baixos juntinho. No primeiro, um sozinho. No segundo, ó. Vou trabalhar dois pontinhos baixos. Um. Dois. Aqui, ó. Já trabalhei meu aumento. Meu segundo aumento. Ó. E novamente, ó. Um, dois, três, quatro. Meu terceiro aumento. São três de cada lado. Vamos lá, ó. Vou respeitar a pontuação, ó. Antes do motivo, ponto baixo. Depois, pontinho baixo. Ficou bem fácil aqui a dinâmica. Eu só tô respeitando a pontuação. Quando chegar lá no meu terceiro aumento, eu volto. Ó. Prontinho, ó. Meu segundo. Um, dois, três, quatro. Aqui, vou fazer meu terceiro aumento. Vamos lá. Ó. Antes do motivo, ponto baixo. No motivo, ó. Vou adicionar aqui um pontinho. Depois, pontinho baixo. E aqui, eu vou respeitar a mesma dinâmica. Aqui, meu terceiro aumento. São três aumentos de cada lado. E é só, ó. Dar continuidade. Bate tudo certinho, tá? Antes do motivo, ponto baixo. Depois, pontinho baixo. E repete dois. Sempre assim. Agora, eu vou falar aqui quantos motivos e vamos iniciar novamente os aumentos. Ó. Vamos lá. Meu terceiro aumento. Na parte reta agora, ó. Vamos contar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. No décimo quarto, eu faço o aumento. Treze. No décimo quarto, eu já coloco o marcadorzinho. Certo? Ó. No décimo quarto. Décimo quarto. Aí, eu conto, ó. Bate tudo certinho, ó. Um, dois, três, quatro. Aqui, ó. No meio, onde tem três pontinhos baixos. Meu segundo aumento. Um, dois, três, quatro. Meu terceiro aumento e último. Certo? E aqui, ó. Dou continuidade. Vai completar, ó. Tinha treze. Aqui vai fechar os quatorze. Eu finalizo aqui com todos vocês. Então, eu vou trabalhar. E quando eu chegar aqui, ó. No décimo quarto, eu retorno. Vai ser o meu primeiro. Aumento. São três aumentos de cada lado. Vamos lá? Vamos lá, meus amores. Já deixei tudo marcadinho aqui, ó. Vou fazer meu primeiro aumento. São três aumentos de cada lado. Ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Isso. Ó. Vamos lá. Uma correntinha, pontinho baixo. No motivo, meu ponto baixo. E depois, no motivo aqui, o ponto baixo. Então, aqui, adicionei um pontinho. Meu primeiro aumento. Ó. Conto um, dois, três, quatro. Aqui no meio, ó. Onde eu tenho três pontinhos baixo, eu faço dois aqui. Um, dois, três, quatro. Meu terceiro aumento. Então, vou dar uma adiantada aqui e eu já volto. Vamos lá, meus amores. Ó. Trabalhei aqui meu segundo aumento e aqui, ó, meu último, meu terceiro, tá? Ó. São três aumentos de cada lado. E bateu tudo certinho, ó. Finalizamos aqui, ó. Com baixíssimo. Eu vou mostrar aqui, ó. Ó. Meu último aumento. São três aumentos de cada lado. Mostrei bem certinho, ó. No motivo, trabalhei um pontinho baixo. Respeitei a pontuação, ó. E aqui eu vou finalizar com baixíssimo na correntinha. Vou caminhar para o próximo ponto, ó. Com baixíssimo. Vou fazer aqui uma correntinha, tá? Uma correntinha pra dar altura aqui o ponto, ó. Vou no próximo, trabalho aqui um ponto baixo. Ó. E vou fazer assim, ó, por toda a carreira. Só respeitando a pontuação, pra bater tudo certinho. Um ponto baixo para cada ponto de base. Eu vou ficar com quatrocentos e vinte pontos, tá? Ó. Um pontinho baixo para cada ponto de base. Pegando aqui nas duas alcinhas, ó. Tanto nessa carreira aqui, que eu coloquei os aumentos. Como nessa aqui, eu fico com quatrocentos e vinte. Quatrocentos e vinte pontos nessa carreira anterior. E quatrocentos e vinte nessa carreira aqui que estamos trabalhando. Vamos lá? Vamos lá, meus amores. Finalizar aqui mais uma carreira. Mas antes, olha o caimento que ficou aqui, ó. Perfeito. Vou desmanchar aqui só pra vocês verem como eu finalizo, ó. Lembra que eu caminhei com baixíssimo? Mas eu não posso deixar de trabalhar esse pontinho aqui, tá? Então, aqui, ó. Pegando aqui nas duas alcinhas, um ponto baixo. Ó. Finalizo onde tem uma correntinha com baixíssimo. Quatrocentos e vinte pontos, tá? Ó. Faço uma correntinha que faz a vez do meu primeiro ponto baixo. Um. Dois. Três. Quatro. Um, dois, três, quatro. Quatro pontinhos baixos. Antes de finalizar a carreira, eu vou trabalhar aqui mais quatro, totalizando oito. Combinado? Então, aqui, ó. Oito pontos. Antes de finalizar a carreira, eu vou fazer quatro pontinhos. Com esses quatro, vai fechar oito. Duas correntinhas. Pulo um. E agora, eu vou começar. Com quatro pontos, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Duas correntinhas. Pulo um. Vou no próximo. Agora, eu vou fazer uma sequência. Essa mesma sequência aqui, ó. De oito pontos. Que eu vou trabalhar aqui quatro antes de finalizar a carreira. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Oito pontinhos baixos. Dois. Quatro. Seis. Oito. Oito pontinhos baixos. Agora, eu faço. Duas correntinhas. Pulo um. Vou repetir quatro. Um. Dois. Três. Quatro. Duas correntinhas. Agora, eu vou fazer uma sequência de oito pontos baixos. Pulo um. E vou repetir oito. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Olha. Novamente, ó. Duas correntinhas. Pulo um. Faço quatro. Um. Dois. Três. Quatro. Duas correntinhas. Pulo um. Vou repetir aqui oito. Dois. Essa dinâmica, meus amores. Por toda a carreira. Iniciando com oito. Pra fechar, eu faço aqui mais quatro. Vou trabalhar assim, por toda a carreira. E logo eu volto. Vamos lá, meus amores. Finalizar aqui a carreira. Vou desmanchar aqui, pra vocês verem que bate tudo certinho. Duas correntinhas. Vou pular um. E aqui eu trabalho quatro, pra fechar oito. Um. Dois. Três. E aqui meu último. Quatro. Ó. Quatro pontinhos. Onde tem uma correntinha, finalizo com o baixíssimo, ficando com oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito pontinhos baixos. Certo? Agora, eu vou caminhar com o baixíssimo, até esse espacinho aqui de duas correntinhas. Um baixíssimo. Baixíssimo. Baixíssimo até aqui, ó. Baixíssimo. Faço uma correntinha pra dar altura, volto no mesmo espacinho, pontinho baixo. Duas correntinhas. Pulo um, vou no meu segundo trabalho. Um. Dois. Duas correntinhas. Vem aqui. E pontinho baixo. Ó. Agora, eu faço dez correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vem aqui, ó. Pontinho baixo. Duas correntinhas. Pulo um, vou repetir dois pontinhos, ó. Duas correntinhas. Pontinho baixo. Ó. Agora, eu vou repetir dez. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez correntinhas. Pontinho baixo. Bem fácil, ó. Essa dinâmica, meus amores. Por toda a carreira. Prontinho, meus amores. Vamos lá. Dez correntinhas. Eu vou finalizar aqui com o baixíssimo. Certo? Ó, finaliza aqui onde iniciamos com o baixíssimo. Finalizei. Faço uma correntinha, que já faz a vez aqui do meu ponto baixo. No espacinho, meu segundo ponto. Uma, duas, três. Três correntinhas. Aqui, ó. Ponto baixo. E aqui, pontinho baixo. Ficando dessa forma. Agora, nessa alcinha aqui, ó. De dez correntinhas. Eu vou trabalhar treze pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Ó. Dez. Dez pontos baixos. Onze. Doze. E aqui, meu último. Treze. Treze pontinhos baixos. Ponto baixo, ó. Sobre ponto baixo. Na alcinha, pontinho baixo. Faço três. Aqui, ó. Ponto baixo. E novamente, pontinho baixo. Vou repetir treze pontos baixos, tá? Vamos lá. Ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. E aqui, meu último. Treze. Treze pontos baixos. E aqui, ó. Pontinho baixo. Sobre ponto baixo. Na alcinha, ponto baixo. Faço três. Uma. Duas. Três. Ponto baixo. E ponto baixo. Essa dinâmica, ó. Por toda a carreira. Vamos lá? Vamos lá, meus amores. Trabalhei aqui treze pontos baixos. Onde tem a correntinha. Finalizo com baixíssimo. No ponto baixo. Um baixíssimo. No espacinho aqui, ó. De quatro correntinhas, ó. Um ponto baixo. Dois. Três. Quatro. Ó. Quatro pontinhos baixos. Correto? E agora, ó. Laço. Ó. No primeiro ponto aqui dos treze. Um ponto alto. E aqui eu vou repetir treze pontinhos altos, ó. Só vou respeitando aqui, ó. A pontuação da carreira de base. Um pontinho alto para cada ponto. Fico com treze. Lembrando que eu estou pegando aqui, ó. Nas duas alcinhas do ponto. Ó. Nas duas alcinhas. Pra ficar bem certinho. Vamos lá. São treze pontinhos altos no total. Vamos conferir. Dois. Quatro. Seis. Oito. Dez. Doze. E o último aqui. Treze. Na alcinha. Quatro pontinhos baixos, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Laço. No primeiro aqui dos treze. Meu ponto alto. Vou repetir treze. Por toda a carreira, essa mesma dinâmica. Treze pontos altos. E aqui sempre quatro, na alcinha. Vamos lá. Prontinho, meus amores. Vamos finalizar aqui mais uma carreira. Ó. Fiz meus treze pontos. E aqui sempre quatro. Finalizo aqui com baixíssimo. Vou caminhar com baixíssimos até o primeiro pontinho alto aqui, ó. Então, vamos lá. Meu segundo. Meu terceiro. Meu quarto. Meu quinto baixíssimo. Até o primeiro pontinho alto. Uma correntinha. Vou laçar por completo aqui, ó. Ó. Esse pontinho. Vai ficar com duas alcinhas aqui, ó. Vou mostrar bem devagarinho, ó. Fiz uma correntinha. Envolvendo aqui por completo, ó. E agora eu faço. Meu pontinho baixo. Uma. Duas correntinhas. Pra ficar essa nervurazinha aqui, ó. Ó. Vou mostrar bem devagarinho. Uma correntinha. Vem aqui, ó. Fico com duas alcinhas. Ó. Ó. Ponto baixo. Uma. Duas correntinhas. Laçando por completo. Ó. Meu relevinho. É bem fácil, ó. Laçando aqui por completo, ó. Observem, ó. Ponto baixo as duas correntinhas. Faz a vez aqui de um, tá? Ó. E fica bem certinho. Sempre assim, ó. Laçando por completo. Treze relevinhos. Ó. Formando esse detalhezinho aqui. Essa nervura que já dá um destaque aqui a mais no meu bico. Vou fazer aqui. Vamos lá. Já tenho. Dois, quatro, seis, oito, dez, onze. Doze. E aqui meu último. Treze. Treze pontos. Olha que lindo que fica aqui. Uma correntinha de espaço, tá? E aqui, ó. Laçando por completo. Vou repetir os treze pontos. Por toda a carreira. Essa mesma dinâmica. Ó. Vamos lá, então. Sempre uma correntinha de espaço. Logo eu volto. Prontinho, meus amores. Vamos lá finalizar aqui a penúltima carreira. E vamos para a última. Uma correntinha. E aqui, ó. Onde tem uma na segunda correntinha. Finalizo com baixíssimo. Fechou perfeitamente. Agora aqui eu faço, ó. Uma correntinha. Volto aqui, ó. Pontinho baixo. Ó. Fiquei com meu pontinho baixo aqui, ó. Só pra marcar. Vou subir três. Volto aqui nas duas alcinhas, ó. Formou meu picôzinho. Pulo um, vou no próximo. Subo três. Bem de pertinho, ó. Volto aqui nas duas alcinhas. Pontinho baixo, formando meu picôzinho. Pulo um, vou no próximo. Ponto baixo, novamente. Ponto baixo. Agora eu vou subir três correntinhas. Uma, duas, três. Volto nas duas alcinhas. Laço meu ponto alto. Ó. Faço três correntinhas. Volto aqui nas duas alcinhas. Ponto baixo, formando picôzinho. Laço, ponto alto. Novamente, três. Volto nas duas alcinhas. Agora eu vou descer dois pontos baixos. Um. Dois. Olha que lindo que tá ficando aqui, ó. O meu biquinho. Bem delicado. Ó. E agora eu subo três correntinhas, ó. Uma, duas, três. Volto nas duas alcinhas. Pulo um, vou no próximo. Três correntinhas. Volto nas duas alcinhas. Pulo um, vou no último. Ó. Bateu tudo certinho, ó. Bem de pertinho. No espacinho de uma correntinha. Um ponto baixo, uma correntinha. Dou duas laçadas na agulha. Vou voltar aqui, onde tem dois pontos baixos. Aqui no meio, ó. Tiro um, tiro um, tiro dois. Duas laçadas. Volto aqui. Tiro um, tiro dois. Dou duas laçadas. Vou voltar aqui, ó. Vamos lá. Tiro um, tiro dois. Quatro alcinhas na agulha e eu vou tirar tudo. Uma correntinha. Vem aqui, ó. Ó. Exatamente aqui, ó. No espacinho, ó. De uma correntinha. Ponto baixo. E aqui ficou meu motivo. Olha que lindo. E é só dar continuidade. Onde eu tenho aqui, ó. No primeiro ponto alto. Um ponto baixo. Não posso pular. Pra ficar bem certinho. Subo três. Volto nas duas alcinhas. Pulo um, vou no próximo. Três correntinhas. Pulo um, faço um ponto baixo. Meu segundo. Vou subir três. Volto nas duas alcinhas. Laço ponto alto. Fazendo mais uma vez aqui a dinâmica. Pra não ficar nenhuma dúvida. Tá? Subo três. Volto nas duas alcinhas. Pontinho alto. Olha que lindo. Três correntinhas. Volto aqui nas duas alcinhas. Ponto baixo. Ponto baixo. Vou repetir meus dois picôzinhos. Então, vamos lá. Três. Volto nas duas alcinhas. Pulo um de base. Vou no próximo. Três correntinhas. Três correntinhas. Volto nas duas alcinhas. Pulo um e vou no próximo. Ó. Bateu tudo certinho. Olha que lindo. Aqui, ó. Não posso esquecer. Ponto baixo. Uma correntinha. Dou duas laçadas. Automaticamente, eu já venho aqui, ó. Ó. Tiro um. Tiro dois. Duas laçadas. Novamente. Tiro uma, tiro duas. Duas laçadas. Novamente, ó. Tiro uma, tiro duas. Quatro alcinhas na agulha. Ó. E eu vou tirar tudo. Uma correntinha. Vem aqui nesse espacinho. Ponto baixo. No primeiro ponto. Ponto baixo. E repete a mesma dinâmica. Olha que lindo que fica aqui, ó. O meu bico. Eu vou trabalhar essa dinâmica por toda a carreira. Vamos lá? Prontinho, meus amores. Vamos finalizar aqui nossa carreira. Olha que lindo, ó. Olha o caimento, ó. Maravilhoso, ó. Faz até barulhinho. Fico com 30 bicos, tá? 30 bicos no total. Encaixa perfeitamente. E aqui, ó, finalizo. Ó. Ponto baixo. E vou finalizar aqui onde iniciamos com o baixíssimo. Faço uma correntinha. Já posso cortar o meu fio. Os arremates são feitos sempre da mesma forma. Com a agulha de tapeçaria. Venho escondendo por alguns pontos. Divido em duas partes. Dou três nozinhos. Tá feito o meu arremate. Vou fazer meu arremate. Já volto com o meu caminho de mesa. Finalizado. Prontinho, meus amores. Nosso caminho de mesa pérola ficou finalizado. Vamos lá para as medidas. Ele ficou com 1,20m de comprimento por 48 de largura. 1,20m de comprimento por 48 de largura. Com apenas 490 gramas do Barroco Maxi Color fio 4 da Círculo. Eu confeccionei todo o meu caminho de mesa. Agora, eu vou mostrar bem de pertinho todos os detalhes. Olha aqui, meus amores. Bem de pertinho. Vou mostrar todos os detalhes. Que peça linda. Que peça linda e bem delicada. Eu estou assim encantada com o resultado. E o mais importante é o caimento. Que temos que valorizar sempre, ó. Caimento excelente. Olha que lindo. Todos os detalhes. Que peça lindíssima. Já peço para deixar aquele joinha. Que é muito importante para o crescimento aqui do nosso canal. Olha, meus amores. O biquinho de acabamento. Que faz toda a diferença. Essa foi a nossa aulinha de hoje. Eu já vou ficando por aqui. Encontro vocês no próximo passo a passo. Beijo, meus amores. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal. Deixe seu like. E até a próxima. E até a próxima.